Olá, galera! Aqui é a Rei, meu Deus do céu, olha esse mod! Aqui é a Rei, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, gente. Granny e Grandpa viraram crianças. E não são crianças assim, só crianças não, galera. Eles viraram crianças youtubers. Eu não sei se vocês conhecem essa dupla daqui, Vlad e Nick, né? Que eles são youtubers muito famosos, infantis. E a Granny e o Grandpa viraram crianças, galera! Meu pai do céu! Como tem um monte de casinha desenhada aqui, eu vou deixar de palavra secreta casinha, beleza? E as primeiras pessoas a comentarem casinha vão ganhar um belo coração. Olha! Eles estão com a roupa! Mas tem que deixar também o quê? O quê? Olha isso! Um likezão, meu povão! Eles estão com a roupa deles, galera! Eu tô muito curiosa pra ver de frente, né? Se o rosto tá diferente, como é que tá? Meu pai do céu! E estamos aqui na Granny Chapter 2, né? Eu já deixei aí a palavra secreta, né, galera? Casinha, né? Foi, foi. E estamos aqui, como vocês sabem, eu sou um pouco noob. Temos a Door Lock aqui, o que é excelente. Sou um pouco noob, né? Aqui no Granny Chapter 2. Mas a gente vai tentar. E vai mostrar aí... Uh, aí sim. E vai mostrar aí pra vocês, gente, porque esse mod tá incrível, né, galera? Olha o nível desse mod. Tá todo modeado. Aliás, o criador vai tá aí pra vocês. na descrição do game, beleza? Meu pai... O que é aquilo no chão? É um pedaço da pintura, né? Vamos tentar matar o Granny... O Granny. A Granny e o Grandpa pra ver se a gente consegue abrir a sala de segurança, beleza? Então vamos ver se vem alguém pra cá. Primeiro Granny, por favor, depois Grandpa. Vamos ver se eles vão vir. Gente, tá muito... O mod tá muito a piseira. Eu espero conseguir jogar durante bastante tempo aí pra vocês. Ô, galera, vocês não tão ouvindo barulho, não? Pra gente conseguir ver o mod completo, né? Eu acho que a Granny ficou surda, gente. Tá vindo. Toma! Vamos pegar aqui o tirinho, gente. Não veio! Cadê meu tirinho, gente? É que o Grandpa vai vir rápido. Sai pra lá, Granny! Tá em cima do meu tiro! Ah, meu pai! Pega! Peguei! Ah! Já era. Ah, meu pai do céu! Eu não consegui ver nem a cara deles de perto direito, gente. Ai, eu dei muito mole. Eu sou muito noob no Chapter 2, gente. Aqui é show de nubice misturado com tudo de ruim. É isso. Eita, Lelê do céu! Calma, vamos melhorar. A gente já achou a arma. A gente vai melhorar. A gente vai melhorar, gente. Porque agora eu tô jogando mais um pouco o Grand Chapter 2 aqui pra vocês. Trazendo os mods do Chapter 2, né? Tem menos mod do Capítulo 2 do que tem do Capítulo 1, galera. Então, paciência, né? A gente vai jogando que tem mais mod, beleza? Olha o teto. Olha o véio, gente. O véio não tá mais véio. O véio virou o Vlad. E a véia virou a Nikki. Olha isso. Beleza. A gente vai conseguir... A véia já acordou, gente. Já deu um minuto lá da véia. Não é possível. Vamos pegar a arma e vamos matar os dois, galera. É o que a gente precisa fazer. A arma já tá carregada aqui. Ok. Vamos ver se a véia já ouviu algum barulho aqui. Eu acho que a gente fez. Vamos lá. E a gente tem que conseguir ser sagaz ao ponto de pegar esse tirinho bem rapidinho, né, gente? Ô, véiota! Tá lerda tu, hein? Tá lerda tu! Eu devia ter deixado aquela porta aberta. Qualquer coisa a gente saia correndo, né? Gente, não é possível que ela não vai aparecer. O que que aconteceu? Vai, lasqueira. Cai, mesa! Gente! E eu tô jogando no modo normal. Sempre aviso aí pra vocês, galera. A gente sempre joga no modo normal, beleza? Em qualquer... Opa, tem um fusível ali. Ó, tá vindo a véia. Pronto. Cadê o tirinho? Peguei. Ah, aí sim, né, gente? E cadê o véio? Vem, véiote! Ah! Ué, da onde ele veio, gente? Isso foi robô! Robô! Muito robô! Da onde ele veio? Me fala aí. Me fala aí se isso não foi um roubo absurdo. Da onde ele... Ah, será que ele tava na sala de segurança? Mas como é que ele foi pra lá? Não, 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 não. Não, não faz sentido. Ele tava embaixo. Ele tinha que subir. Ele tinha que vir por ali. Alguém me explica aí qual foi? O que que aconteceu que deu esse ruim aí, gente? Por favor? Alguém me explica? Eu acho que a véia ainda deve estar morta e deve descer só o véio, porque é um minuto, né? Então desce logo o véio que eu vou subir. Gente, eu não entendi o que que aconteceu com o véio. Real ou oficial? O véio desceu. Ah! A véia tá aqui! Ai, meu pai do céu. Gente, mas ela não fica morta um minuto, não, cara? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tu vai conseguir, Renatinha. Tu vai. Tu vai. Tu vai conseguir. Chega lá, pega a arma, acaba com essa véia. Vai logo. Vai logo, Renatinha. Vai dar certo. Vai. Cadê? Shotgun. Vai. Cadê? 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 Gente, eu vou ter que me esconder. Eu vou ter que me esconder, porque eu não faço ideia de onde tá o tirinho. Então me escondi. Ninguém veio. Eu vou procurar. Ah, não. Já tô com o tirinho. Top, 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 top. Topzera. Vem, 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 véia. Toma. Me dá o tiro. Vem, véio, agora. Ó, gente, impossível. Ai, será que ele pode subir daqui? Galera, eu não tinha pensado nisso. Ele pode vir de trás, será? Meu pai. Ó o véio vindo. Vem, vem, véio. Toma. A primeira coisa que eu vou fazer, galera, é pegar o Glass Fuse e depois eu vou pegar... Eu vou pegar a... Ah, meu pai do céu. Eu vou jogar aqui, ó. E a gente ainda deve ter um tempinho. Eu vou pegar a fechadura pra gente poder trancar eles, né? Que tá aqui no quarto. Aqui, aqui, aqui. Ah, chave do véio, chave do véio. Chave do véio? Cadê tua chave, véio? Eu não tô conseguindo. Ah, meu pai do céu. Cadê a chave desse véio? Vai pra lá, véiote. Não deu, não deu. Não deu. O que que eu vou fazer? Vou pegar a arma de novo, porque a Granny já deve tá vindo. Até o Grandpa já deve tá vindo. Acordou de novo, ó. Gente, eu queria pegar a arma do véio, mas a chave do véio não consegui. E agora, ó. O que que eu quero fazer? Eu quero pegar... Essa lasqueira daqui. Essa lasqueira daqui. Pra poder jogar lá embaixo. Pra gente poder trancar eles na próxima vida. Entendeu, gente? Agora, eu não entendi... Eu não entendi, galera. O que que aconteceu? Que a gente não conseguiu pegar a chave do véio, né? Mas tudo bem. Vamos ficar aqui que a gente vê da onde eles vêm. Porque ele deve ter subido ali de trás, né, galera? Eu não tô acostumada com o Granny Chapter 2. Então fica mais difícil, né? Cadê esses véios, gente? Vou droopar. Pra fazer o barulhinho. E ver se eles vêm, beleza? E vou ficar, ó. Sagaz. Beleza. Cadê o tiro? Cadê o tiro? Cadê o tiro, gente? Ô, meu pai, cadê o tiro? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vai. Pega! Ah, assim não dá. Assim não dá. É muito show de nubis pra pouca Renatinha, gente. Sinceramente. Ah, meu pai do céu. Vocês devem estar aí com raiva de mim. Eu joguei aquele glass fuse ali lá embaixo. Mas eu não sei se ele é do barco ou se ele não é. Eu vou ver agora isso, tá? Beleza, galera? Que minha, nossa senhorinha, mamãezinha, socorri, tá difícil demais isso. Vamos ver. Eu joguei aqui um glass fuse, certo? Vamos ver se esse glass fuse é do barco. Ok? Porque eu ainda não sei, né, gente? Eu não sei direito as coisas aqui. Mas eu achei que pudesse ser daqui, ó. Vamos ver. Não. É sparkling plug. E não tem nenhum lugar aqui que precisa de um fusível. Sparkling plug. Vou dropar aqui. E aí eu acho que eles vão vir correndo pra cá, né? Por causa do barulho. Será? Vamos ver. Vamos ver se eles vão descer pra lá. Seria ideal, né? Vamos ver. Vou esperar um pouco. Não sei se eles vão ouvir o barulho e descerem lá pra baixo. Senão a gente vai ter que fazer o barulho que a gente faz normalmente. Pra gente poder chamar a atenção deles. Que é o que eu acho que vai acontecer, galera. É o que eu acho que vai acontecer. Tô vendo ninguém descendo. Beleza. Então vamos fazer o nosso esquema de sempre. Que tá dando certo por enquanto, né? E aí a gente vai lá tentar pegar a nossa arma. Pra poder matar eles de novo. Jogar a fechadura aqui embaixo. Ok? Ó, véia. Ô, véiote. Por favor, véiote. Não faça isso comigo, véio. Ai, lascou. Lascou. Eu só espero... Ai, ele tá ali! Não, 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 véio. Meu pai do céu. O que que eu vou fazer nessa vida, minha gente? Último dia. Eu não consegui nada do barco. Eita, Leilê. É muito difícil esse Grind 2, gente. Eu tenho que treinar mais. Eu tenho que treinar muito mais. Que a única coisa que eu consigo fazer é matar os véi com a arma, gente. Que que é isso? Não é possível que eu seja tão lerda assim. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Mas tá muito topzeiro mod, né, gente? Eu achei muito interessante trazer aí pra vocês, véia. Não é possível que você não vá descer, véia. Faça isso comigo não, véia. Beleza. Eu achei muito interessante trazer aí pra vocês. Eu acho que vocês devem estar gostando. Deixa aí o like. Porque como eu falo aí pra vocês, gente, eu sou a brasileira que mais traz mods da Granny aí pra vocês. Então, gente, cadê o likezão aí pra agradecer, né? Porque dá trabalho encontrar todos esses mods. Então deixa o like aí pra agradecer, beleza, galera? Ó, vamos ver. Vou dropar. Pra eles virem logo. Beleza. E vou ficar aqui sagazona porque não sei se ele vem lá do outro lado. Ai, meu Deus. Toma. Toma, tira! Gente, não saiu. Ah, sinceramente, hein, não saiu o tiro, galera. Eu não sei o que aconteceu. Fiquei clicando, não sei se tá com problema aqui na tela. Ah, meu pai do céu. Mas o mod é incrível, né? Vou trazer mais vezes aqui pra gente treinar mais mods do Chapter 2, beleza? Trazer Granny Palhaço, trazer Granny Vladnik. Então, galera, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game. E me.